Figuras importantes da história da cidade de São Paulo. Martim Afonso de Souza, nascido por volta de 1500 na Vila de Viçosa, Portugal, foi um navegador e administrador colonial que desempenhou um papel significativo no início da colonização portuguesa no Brasil. Ele se destacou na Índia antes de ser nomeado o primeiro governador-geral do Brasil em 1534. Sua missão era estabelecer uma administração efetiva e assegurar os interesses portugueses na nova colônia. Ao chegar ao Brasil, Martim Afonso iniciou uma construção de feitorias e fortificações, além de estabelecer relações diplomáticas com as populações indígenas. Martim Afonso de Souza também desempenhou um papel importante no suporte à fundação do Colégio de São Paulo, que mais tarde originou a cidade de São Paulo. Faleceu em 1571 em Lisboa, Portugal, foi um visionário que desbravou novos horizontes e contribuiu significativamente para a construção do Brasil como conhecemos hoje. E aí, conhecia Martim Afonso? Se não, já sabe. Se gosta de história e quer aprender um pouco mais, se inscreve nesse canal.